Baby Dino, Francha, Lene, Bob e Zilda Não é a mamãe, não Quem não assiste é Boco Moco, não tem emoção Os dinossauros estão de volta à televisão Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe, não Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe, não O Baby muito esperto mostra a malandragem Papai Dino é o homem certo com sua ingenuidade A mamãe é sempre pronta, eu quero comer A filhinha só namora quem aparecer O Bob não é Dila, mas adora o som E a dona Zilda implica muito com o gordo chanel Não é a mamãe, não é a mamãe, não 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 O baby muito esperto mostra a malandragem Papadinho é homem certo com sua ingenuidade A mamãe tá sempre pronta, eu quero comer A filhinha só namora quem aparecer Bob não é de lá, mas adora o som E a dona Zilda implica muito com o gordo chão No mamai, no mamai, no mamai, no mamai no Não é mamãe Não é mamãe Não é mamãe Não é mamãe Não é mamãe